A Palavra de Vida Eterna do Evangelho de São Mateus, capítulo 16, versículos 24 a 28. Naquele tempo Jesus disse aos discípulos, se alguém me quer seguir, renuncia a si mesmo, tome a sua cruz e me siga, pois quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la. E quem perder a sua vida por causa de mim vai encontrá-la. De fato, que adianta o homem ganhar o mundo inteiro, mas perder a sua vida? O que poderá alguém dar em troca de sua vida? Pois o Filho do Homem virá na glória do seu Pai, com os seus anjos e então retribuirá a cada um de acordo com a sua conduta. Em verdade, vos digo, muitos daqueles que estão aqui não morrerão antes de verem o Filho do Homem, vindo em seu reino. Caríssimo irmão, caríssima irmã, é necessário fazer uma escolha. Alguém vai dizer, mas a vida é tão boa, eu vou renunciar a mim mesmo, vou tomar a cruz. Só que a lei da vida é justamente você se entregar para fazer o bem aos outros. Aí a sua vida se multiplica, sua vida se valoriza, sua vida cresce. Na medida em que você é capaz de sair de si mesmo, para se entregar e fazer bem aos outros. Parece contraditório, mas basta nós experimentarmos o como acontece efetivamente. Quem quer ser ganancioso, segurar tudo para si, experimenta de uma forma tão profunda como fruto do seu egoísmo, uma tristeza terrível que marca a sua vida. A pessoa que sai de si mesma para servir, para amar, para fazer o bem, essa se realiza. Não é assim que acontece com a vida da família? Quando o pai e a mãe dão tudo de si mesmo para educar os seus filhos, são pessoas realizadas. Mas as pessoas que se guardaram para si mesmas e não se entregaram, essas são infelizes. O caminho de Jesus é caminho de felicidade. Palavra de vida eterna. Palavra de vida eterna.